Ontem nós mostramos aqui no Alerta a prisão de um rapaz que estava com vários pares de sandálias e chinelos furtados em uma loja aqui em Divinópolis. E foram dois furtos, na verdade, em menos de 15 dias, no Natal e agora no Ano Novo. E a polícia não deu trégua, foi atrás de mais envolvidos no crime. Ontem à noite, mais dois suspeitos foram detidos e mais calçados furtados foram encontrados. E agora também, drogas. Confira aí. A polícia militar apreendeu 28 tabletes de maconha pesando cerca de meio quilo, quatro pedras grandes de craque, além de 19 pares de chinelos e sandálias. Os sapatos foram furtados de uma loja no centro de Divinópolis na madrugada de segunda-feira. De acordo com a polícia militar, os ladrões furtaram a loja usando o modo pescaria, por uma pequena abertura feita por eles. Todo o material estava em uma casa, no bairro Niterói. Tínhamos informações que o restante das sandálias e sapatos roubados e furtados lá da areia estariam nessa residência. Após essas informações, fizemos uma operação no aglomerado, ali no Morro de Pitimba e também nessa residência, onde logramos isso em localizar uma sacola contendo praticamente o restante das sandálias furtadas, dentro de um galinheiro da residência. Eduardo Mariano de Souza, de 34 anos, foi preso e confessou o crime de receptação. Eduardo contou para a polícia que comprou as sandálias e chinelos de um usuário de drogas que estava na linha férrea do bairro Niterói. Ele disse que pagou 100 reais e iria revender os calçados. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Ele confessou que a droga era dele e ele estava ali para a traficância. Mediante essa denúncia e essa confissão dele, ele também foi apreendido em flagrante e conduzido até a delegacia, junto com o outro maior, para ficar a responsabilidade do delegado de plantão. Ainda segundo a PM, os dois detidos já tinham passagens por tráfico de drogas. Cerca de 12 horas antes da abordagem deles, a polícia já tinha recuperado outros 19 pares de calçados furtados na mesma loja e prendido um jovem de 22 anos. Ele havia saído da cadeia em novembro, depois de cumprir pena por roubo. O suspeito negou o furto na loja de sapatos. O sapato estava na lata de lixo, na lixeira. Aí você passou e pegou? Pensei, peguei, olhando o lixo, recolhendo o lixo, olhei, olhei, estava lá, peguei. O que você pretendia fazer com esse sapato? Eu ia vender, ué. Você não roubou, não entrou na loja, né? Não, hora nenhuma. Pois é, o trem está bom não, né? Não está pescando nada não. Opa, opa, opa. Ai, eu acho que eu peguei com uma coisa. Ai, gente. É bom o trem. Se bem que o meu peixe é maior, né? O que eu vou fazer com isso? Aí. Aí. Gente, falando nisso, aproveitando, não está podendo pescar não. Não pulou não, Chagá. Mas a turma foi pescar. Eu vou deixar a pescaria para depois. Segura aqui. Vou deixar a pescaria para depois. Meu banquinho. Esse banquinho de pesca, meu. Eu vou te falar. Esse é danado. Vou deixar essa pescaria para depois. Porque, primeiro, né? Eu vou conversar com você. Graças a Deus que a polícia foi lá e fez o trabalho bacana dela. Nós estamos mostrando já esse caso. Ontem teve o rapaz preso. Disse que não comprou, que não furtou o material. Que não foi ele o responsável pelo furto. Aí depois, mais dois. O comprador do material, o Eduardo Mariano, foi ouvido e liberado. Receptação. De qualquer forma, vai responder, né? Ele assumiu que comprou o material. O menor foi levado para o centro sócio-educativo. Mesmo porque foi encontrado também aí várias porções de maconha. Ou seja, a casa caiu. Trabalho excelente da polícia militar. E quando a polícia faz um trabalho bacana, o que a gente faz? O que a gente faz? Segura aí.